Música Balança, balança, vai balançando, não para não, cara Não para, se agente é de frente Se agente é de frente Obrigado. 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 Só pra gentlemen. Olha o que quer dizer aqui. Agora, com quem não disse, bora, mano. Posso descobrir? Eles voltaram a te darmos pra isso. Vou dizer a teia de 2022. Atenção da 차�iança. Para que novo, velho. Pel ratio aqui no real meio. Pel ratio aqui no real. O que é isso? Amém! 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 Amém!